Quando um policial infiltrá-lo se corrompe, ele assume grandes riscos. O delegado André me chamou e me pressionou. Ele quer porque quer uma pista. Se eu não encontrar, ele vai acabar me substituindo na equipe, vai botar outro detetive no meu lugar. Se você sair, a gente vai ficar sem cobertura da polícia. Pedro pode ser incriminado. Essa Luciana apareceu aqui quando eu tava indo embora, pediu pra falar com o Pedro e entrou aí. Nossa, você deve estar confundindo. Eu tenho certeza, Caio. Topíssima!